Notícias de última hora Prefeitura de Guma Por inteligência artificial da Ezezaki FM Com a decisão sobre onde os estudantes de medicina programados para se formar na próxima primavera receberão treinamento clínico, 104 pessoas receberam ofertas de 14 hospitais da província, ultrapassando 100 pelo quinto ano consecutivo. Para solucionar a escassez de médicos, a Prefeitura continuará atraindo médicos estagiários, visando aumentar o número de médicos para 4.861 até 2026.